E estamos entrando dentro agora do complexo das pirâmides aqui do Egito E essa é a vista que a gente tem já logo na entrada Ali as Esfígie e lá as pirâmides de Kelps, Kefren e Miquerino E nós estamos entrando agora no complexo das pirâmides com o nosso guia Saman Saman convidou nossos amigos a virar para visitar as pirâmides E ainda tem um bom guia aqui conosco Para facilitar essa entrada Existem sim as pessoas que vão sozinhas Mas com o guia fica mais fácil E essa é a primeira vista que a gente tem próximo das pirâmides Ali é a Esfígie e as pirâmides A gente sempre tem uma ideia que são só as três né Mas existem as pequenas também ali em frente Que são das mulheres e das filhas do faraó E agora eu e Felipe vamos entrar aqui dentro das pirâmides Para ver como que é lá dentro das tumbas lá E a gente vai filmando o caminho aqui para vocês Olha como que é a construção da base da pirâmide Lembrando que essa pedra aqui ela é granito Nós temos aqui granito Então é uma pedra muito mais forte e não se deteriorou com o tempo A diferença é que o granito foi feito Esse granito aqui foi buscado na cidade de Açoã pelo rio Nilo E o rio Nilo chegava perto das pirâmides Quando há algum tempo atrás foram construídas umas barragens Aqui ao longo do rio Nilo E as barragens impediram que o rio chegasse até aqui encostando nas pirâmides Então agora hoje é tudo seco aqui em volta Não vem o rio até aqui Mas a entrada ali havia duas Existem duas pontes Porque o rio chegava até ali E as pessoas atravessavam a ponte Para vir visitar as pirâmides do Egito Então essas pedras eram trazidas pelo rio Nilo da cidade de Açoã Lá em cima aquelas pedras que são mais deterioradas ali Se gastam com o tempo porque elas são mais porosas É chamada de pedra lime Então é uma pedra amarelada porém bem porosa Então o tempo meio que foi desgastando ela Por isso que ela se encontra tão desgastada assim E agora a gente vai entrando por outra parte aqui Deixa eu mostrar Bom dia Bom dia Eu estou bem, obrigado Ele vai encontrar a gente lá na parte de cima Na parte de cima? É A parte de cima E aqui a Zina Ai fiz Sem o narizinho dela A base feita de pedra lime E a cabeça é feita de uma pedra É pedra lime também Só que não está tão desgastada quanto a base Aproveitando para lembrar que essas pedras aqui É o tamanho delas Cada uma pesa entre 70 toneladas As pedras lime Foram trazidas para cá 5 mil anos atrás pelo rio Nilo Mas ninguém sabe como que elas foram colocadas até ali Imaginem que a altura de cada uma delas Por volta de 2 metros, 2 metros e meio Largura de 3 metros Pesando 70 toneladas E até hoje não se sabe exatamente como foram colocadas ali Lembrando Eu espero que vocês entendam meu inglês Eu espero que vocês entendam meu inglês Sim, eu entendo tudo É muito bom o seu inglês Obrigado As pirâmides aqui então são A primeira Que é a de Kelps Que é a maior Ela tem 149 metros de altura E são 3 milhões de pedras Do tipo lime Que são essas pedras mais claras A segunda pirâmide Que é a de Kefren São 2 milhões e 600 mil pedras Do tipo alabastros A maior tem 149 metros de altura A do meio Que é a Kefren Tem 135 metros de altura E a menor Que está lá atrás São 70 metros de altura E 1 milhão e 500 mil pedras Mas aquela lá última é de granito Granito Lembrando que granito É a mais forte A lime A mais fraca é essa aqui Que é a alabastros Ela é um pouquinho É um meio termo Então o desgaste maior ocorreu aqui na Na maior que é a de Kelps Que é a maior pirâmide E agora a gente vai chegar aqui perto da pirâmide grande Porque a gente vai entrar Olha aqui os camelos no fundo Realmente eles são bem altos E a gente vai se dirigir ali perto das pirâmides Porque a gente vai entrar dentro de uma pirâmide agora E esse que é o complexo das pirâmides do Egito São safados por 2 selena passadas aqui Ok? 10 falso 10... 10... 10... 10... Ok? Você vai seguragem? Não, não, não Não? Não É aqui lá embaixo? Não Tem mais. As tumbas. Essa é a estatua para o docto do reino. Essa é a espécie do docto. Essa é a espécie do docto do reino. Essa é a espécie do reino. Você pode ver. A espécie do reino. Aqui é o reino. Este é o muro. Qual se faz a espécie do reino. No, o mesmoину. A espécie do reino. Está ficando bayou. Aqui é o do corpo. Assim é canta. Os aéreos de Deus, os aéreos são capazes de cair em animais e dar para o Deus. Eles matavam animais e entregavam para Deus nesse espaço aqui. E estão os aéreos ali marcando essa história. O Brasil? No Brasil. Muitos brasileiros participaram de meditação. Sim, eles podem fazer meditação aqui. Eu tenho alguns amigos que vêm aqui para meditação. E essa é a primeira vez descendo aqui nas tumbas. E como era uma tumba aqui por dentro. As escadarias aqui, ali o Felipe está descendo também. As escadarias para entrar na tumba. As pedras de tamanho gigante. Os blocos de pedra. E aqui uma tumba aberta. Tudo isso aqui é uma pedra só. E aí E aí E aí E aí E aí E aí